O Natal chegou e você merece presentear a quem você tanto gosta com o presente aqui da Princesa Joias e Relógios, porque Princesa Joias e Relógios tem pra você uma grande variedade de anéis, pulseiras, correntes, pingentes, gargantilhas e relógios incríveis. Epa, que loja linda! E seja bem-vinda ao programa, bom dia! Bom dia, Fábio! Obrigada! Sim, realmente temos toda a linha de joias, relógios, semi-joias, aliança, correntaria e também bijuteria de acessórios. Trabalha também com conserto? Com conserto, de joias, relógios, né? Toda a linha. Olha, nesta semana tem promoção de aliança a partir de quanto? R$ 150,00. E de ouro? R$ 599,00. Tem parcelamento no cartão? E até 12 vezes. E os relógios? Tem cada relógio masculino e feminino, um mais bonito do que o outro, a partir de quanto? Sim, temos. Temos marcas bem conceituadas a partir de R$ 220,00. Tem parcelamento também no cartão? Tem 12 vezes. Hoje a loja aberta até as 20 horas? Até as 20 horas. Aqui na Rua Iriri, o número? R$ 1.862. Telefone da loja? R$ 3028-0256. Vem pra Princesa Joias e Relógios, porque aqui você vai encontrar o presente pra aquela pessoa que você tanto gosta. Vem pra cá! R$ 3028-0256.